A barra é madra, essa barra é de barriga Chaleu é o único cara que você ganha, é tu Ganha aí Ganha sim, você vai dormir com o Shaolin hoje? Não, que ele não, eu já ganhei Deus não sei o que eu tô perdendo Ele só ganhou aquela, não vai ganhar mais nenhuma Eu tô 2x10 com o Shaolin, o Shaolin dá 2x1 com você Eu vou fazer 2x2 agora Não quer conversar com o jogador É um ótimo, vai ganhar sapo Vou até ligar pro pessoal lá do Real Madrid Pra tomar cuidado em Flamengo Mundial de clube Pode vir junto, sei lá, que nós mandamos pra lá Tem que carar a festa agora Shaolin, você não deixa o cara tudo ruim Tudo preso Eu vi 2x2, você conhece, você não tinha pra mandar nada Shaolin tem vontade de prender jogador Você acha que ele ganha cagada por enquanto É, eu ia ser porque Os grandes jogador ganham tudo Ele armou um negócio Olha pro senhor, essa pedra aqui agora É, eu também, né Não, agora você vai olhar Ele armou antes, agora não Olha onde eu tô apoiando o carreirão Aqui é doido Mas antes ele armou Mas por isso é que os caras aqui não caem em balão Quem é ele? Porque eu tô torto depois que arma o balão É, isso aí, mestre E agora, Shaolin, o merda tá feito aí? Ah, tá não, ainda tem que ver Tem, é uma defesa boa Tem, é uma defesa maravilhosa, seu otário Não é possível que alguém aprende um pouco de um jogo desse Você já ouviu o quadro que tá mais ou não? Ah, você... 2x2 Você ficou perdido? Agora eu vou atropelar ele Não tá ganho não Daqui pra ver ele não vai me ganhar mais Ele tem que ver que não tá ganho o jogo Não tá ganho o jogo, seu otário Não tá merda nenhuma Você não entende boa nenhuma de jogo Você eu entendo, você não tá ganho Você eu entende de chifre Corre, Shaolin, porque você vai ficar com o pé de baixo Entra, encosta a merda lá, ó Você quer, é pro seu pau, você que não dá ganho Pronto Agora... Ih, eu achei que você comeu de falar Ele comeu atrás E realmente eu não tô vendo a merda Eu vou comigo e deu mal Ah, e você perdeu essa aí, Shaolin? O culpado é... Foi eu Mas não tinha saído não, achei que... Eu tinha que correr a merda preta Mas tá lá Mas tá 2x2 Ele empatou pra ficar mais velho 2x0 pra mim, pô O que é melhor? É, Shaolinara ainda não dá ruim pra ter Shaolinara Queria que ir até o fim Se é brasileiro, desiste nunca Pô, cara Joga lá e joga lá Deixa eu fazer a dama Deixa eu comer e joga lá Já dei dois papis errados Já dei dois papis errados Não sabe que agora é errar o papis errados Eu dei Jogava aqui e jogava lá Ele montava Comia e dava lá e... Já ganhou Ele arrumou Comia aí pra você, ó Come isso Vou quebrar seu galho, hein, Shaolin Vou comer lá primeiro Pronto Quebrou mesmo Comi lá primeiro Quebrou mesmo Come aí primeiro, Shaolin Ó, cê viu ele comendo pra trás ali? Agora eu faço dança Ah, é... Tem que... Tem que comer pra trás Não, não, não Ei, ei, o cara trouxe a viola Você te ouça churrasco também? Pois vai ter ser essa nessa forma Arrumar a gajota O trem é bom É bom demais Busca lá ainda, cê veja lá E aí, deixa...